1,2,3 testando senhoras e senhores, vambora então, vamos tentar fazer uma jogatina maneira né, então vambora, faz um tempo que eu não gravo um código para o canal né, caralho menos um deite arma porra é meu mano, é eu e você junto vambora, não morre, morreu vamos respirar fundo, marcar um 2 aqui e vambora vamos lá Credo. Que mancada, largaram o bote ali. Que mancada, cara. Nossa senhora. Mas então vambora, vambora então. É uma delícia jogar um Call of Duty, né, caro? É muito bom jogar, é muito bom gravar. Que jogo bom pra caralho. Tomou uma facada só pra largar desse otário. Ah, mano. Para, velho. Porra, por isso que não dá pra jogar com as armas dos caras no chão, mano. Essas armas muito fracas. Eu vou dar um corte aqui, assim, pra quando eu renascer. E nós ainda vai perder essa rodada. Desarma logo essa porra. Capieta. Caralho, mano. Porra, já peguei a partida decidida também, né, mano? 4x1. A partida já veio decidida na mão. Mas pelo menos vai pra mim tentar pegar um MVP aqui ainda, hein. Ficar panguando, porra. Tá de sacanagem? Ficar panguando aqui nas minhas costas, meu irmão. Ah, é. Agora eu morri porque eu panguei também. Mas o cara matou ali e eu peguei segundo ou terceiro, pelo menos, né? É, eu peguei segundo. É segundo ou terceiro? Segundo. É, vitória bem fácil, né? Vambora, então, pra outra partida. E isso aqui é ranqueado, tá, rapaziada? A patente está aparecendo aí, ó. Mas vambora, então, pra próxima já direto. Cara, que porra de evento é esse aqui, que eu nem eu sei que evento é esse. Eu nem sei qual... Na moral, nem sei qual evento é esse aqui, maluco. Que se foda. Eu quero voltar a jogar. Vambora, então. Deixa eu não ir jogando essa porra. Ok, aí vamos nós, então, né? Mata-mata em equipe nesse mapa novo aqui. Vou deixar só isso aí ligado mesmo. E vambora, né? Aí vamos nós. Caralho. Esse fuzil é bom mesmo, meu camarada. Esse é do bom mesmo, hein, porra. Esse mesmo. Vambora aqui, então. Ah, mano. Deixa pra mim também, hein, porra. Ah, que isso, mano. E essa arma aqui também, puta que pariu, tá? Eu nem lembro de quem que eu copiei essa arma, mano. Eu só sei que o que essa arma aqui tá endemoniada é pouco, tá? No pé dos caras. Ih, tem nego aqui? Caralho! Acho que agora o jogo deu uma lagada aqui. Ah, mano. Para, porra. Esse cara é de quê? De aço? Não, não é possível, não tem nenhum vindo daqui. E eu vou com a M4 do cara na mão mesmo. Eu sou zica. Aqui, ó. Tem vindo aqui das costas. Para a vida. Para a vida. Ah, mano. Que desgraçado. Eu sabia que eu tava ali. Pilantrinha. Toma. Porra, não é tiro teleguiado não, demônio. Caralho. E, rapaziada. Questão série do... Do Modern Combat 4 eu vou apagar. Por um motivo só. Que eu acho que até vocês vão concordar. Caralho, mano. Aquela série ficou muito mal feita. Puta que pariu. O vídeo já não é muito bom. A qualidade dos meus vídeos já não é muito bom. Chega a porra do vídeo com o áudio bugado, mano. Não. Eu penso assim. Se eu não vou assistir, vocês também não vão, tá ligado? Eu penso isso direto. E, realmente, também, né? Qualidade de cu do caralho. Tô pensando em regravar aquele jogo. Se pá, o MVP é meu. Tem que garantir no mínimo mais um kill. Ou então isso aí mesmo, né? O último kill foi minha e eu garanti o MVP, porra. Mais uma vitória pro pai. Duas partidas e duas vitórias. Meti foi a bala mesmo. Vou dar uma trocada nas armas agora. Mas, meu Deus do céu. Essa aqui é que é nova aí. Tá muita pelona, cara. Eu perdi. Eu tinha parado de jogar a COD. Depois voltei. Pensei que eu ia ter que montar ela de novo. Mas, não precisei nada não. Essa arma tá perfeita. Tá uma apelação do cacete. Bom, vou mostrar aqui o top 3, né? Inferninhos e Cacunha. Valeu, meus queridos. É nóis. Aê, porra. Pro 1. Da... Primeira Season 1 de 2021, né? Caralho, já estamos em 2021. Caralho, já estamos em 2021. Que doideira. Mas é isso, então. Vamos ver. Só abrir o evento aqui. Vamos fortalecer o cara e é isso mesmo. Caralho, hein? Vamos nós aqui, então, pra mais um mata-mata no mesmo mapa. Agora eu vou jogar com a arma diferente. Vou jogar com essa aqui agora, ó. Com a GKS. Tem um cara que tem um Ghost no outro time aí que eu vi, cara. O cara tem um Ghost, mano. Só pra vocês verem, né? Que já não é... Primeira. Ah, mano. Só morri porque eu tava com boca-vida. Se não, esse cara já ia tomar na mutão, Bajá. Já ia entrar na mutão, Bajá. Mas vambora, né? Que não seja outro massacre. Seja uma mais equilibrada agora. Ah, mano. Puta que pariu. Nem vi esse cara, vai. Desgraçado. Seu merda. Seu bosta. Eu ainda vi essa mina ali, vã. Ah, imbecil. Vão embora, vamos só pegar os caras aqui por trás, aqui, ó. E aqui você vai ficar de pilantragem, aí também vai, né? Boa. Ah, mano. Sai daqui, porra. Eu não mandei clicar nisso. Eu vou ter que tirar aquilo dali porque tá me atrapalhando. Porra. Não masca a minha partida não, caralho. Caralho, essa PDW aqui tá boa. Vou até jogar um bocadinho com ela. É, mas... Pra dar esse tiro de perto, assim, tá bem fraco. É, essa partida aqui agora tá boa. Tá disputada, toda hora eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Vai jogar organizadinho? Vem aqui, quebra organização de vocês, seus vacilão. Vai jogar organizadinho, porra. Eu chego mesmo nas costas. Não tem ninguém nas costas. Pão Gô dormiu, se fodeu. E dois ficou de cara torta. Eu sou fominha pra caralho, né? Não deixo que eu passar nem fudendo. Ah, mano. Porra. Só dessa bala já não ter acertado nesse cara, eu já acho um absurdo, tá ligado? Caralho, agora o bagulho ficou doido mesmo. Agora eu vou puxar até a E12. Porque agora eu sei que o bagulho ficou doido mesmo. Agora eu peguei a visão que o bagulho ficou doido, minha. Porra. Porra, se eu morresse pra esse cara era vergonha, tá? Porra. Bom, bora que a E12 tá comendo. Bom, bora que a E12 tá comendo. Bobão. Vem. Deitei o rolê agora em puta que pariu. Merece mais uma partida, cara. E também porque eu tô gostando de gravar um COD hoje. Hoje tá bom. Não tá lagando. Tá gostosinho, cara. Tá gostosinho. Vão só deixar passar a câmera de morte final aí e vão gravar mais uma, cara. Tá gostosinho jogar hoje, tá gostosinho. Aí, esse é o top 3. Já passou. Foi porque eu panguei aqui, né? Mas é isso mesmo. Vambora pra próxima partida. E aí, vamo nós então jogar mais uma, né? No Ketal, Rússia agora, né? Eu queria pegar um mapa mais comum, mano, tá ligado? Igual aquele que geral joga. Aquilo lá é maneiro. Vou jogar de M4 nessa. E é isso mesmo, né? Tô gostando de jogar no HUD de 3 dedo também. Ainda mais agora que eu voltei a jogar, né? Aproveitei que eu voltei a jogar e pensei, ah, vou jogar no HUD de 3 dedo, foda-se. Caralho, já começa assim, né? Morra aí, ó. Essa partida tá com um cara de que vai ter um pouco de desequilíbrio. Vou aumentar. Eu já dei mole, já errei a facada. Caralho, Jonathan. 3 mortes seguidas até de tiração, porra. Porra, tá atirando? Desgraçado, ele jogou uma granada no pé dele. Agora, mano, porra, essa aqui eu tô mal mesmo, hein? Porra, vou puxar uma arma aqui de curta distância, que isso aqui eu sei jogar, pelo menos. Ah, porra, esses caras também tá fominha. O time dos caras tá organizado. Essa aqui vai ser zica, vai. Ué, o time dos caras tá organizadinho, eu não matei ninguém. Só pra vocês terem noção do quão bosta. Agora eu matei. Boa. É assim que a gente começa a derrubar o muro dos caras, né? Porque, porra, tá chato, vai. Bacilão. 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 O Neatr Nião. Bacilão. Comência aí que esses aqui é só esperar que eles sojam. Bacilão. 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 Caralho, esse aí apelou mesmo O time agora começou a me carregar Também, né Os caras começaram a jogar um absurdo E bom, rapaziada Eu tô gravando esse vídeo aqui, né, mano Só pra me divertir mesmo, lazer com vocês Final dessa partida Que eu vou começar uma live lá no Tá sentindo que tá Travando, mano Tá sentindo isso, vai Que tá dando uma travada agora, tá ligado Tá ligado, nem a travadinha boba, não Logo um travadão mesmo Desgraçado Pelo menos um terceiro lugar eu vou pegar Depois que eu troquei de arma, né Porque eu não sei nem jogar mais nessa porra aqui Ó, a faca A faca cantando Porra Ainda falei A faca cantando Pão-gô Dormiu Se fudeu Tomou uma lambida nas costas Porra Caralho Que cine foda Na moral Mas bom, rapaziada Agora eu vou puxar o aplicativo ali, né, mano Vou finalizar esse vídeo Gostei aqui de fazer uma jogatina com vocês hoje De Call of Duty Depois eu vou postar o vídeo Hoje eu vou postar mesmo na Toro Eu vou postar esse vídeo logo depois do Da estreia do GTA 3 Vou postar Só que esse aqui eu vou postar de madrugada Mas é isso então, né, rapaziada Pra quem tá quisendo Me chamar e pra nós ir jogando aqui, ó Vou abrir Tá bom, ganhei um choque CR de graça Vou tá mostrando aqui meu perfil Aqui pra vocês aqui, ó Quem quiser tá me chamando pra jogar E pode chamar aí, ó Tá aqui então meu UID E acho que é só isso mesmo É isso então, né, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Se você gostou, dê se eu gostei Dê seu like aí pra dar aquela força pro canal Divulgue vídeos com seus amigos E qualquer hora eu trago uma gameplayzinha de Call of Duty de novo, né É isso então Valeu, falou e foi Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Obrigado.